Eu sou as melhores, eu tenho que identificar, Edson, as confinadas com Edson, aqui De sonhadores a inimigos, você tá indo, vai me deixar aqui perdido Cê já contou com seus amigos, de nós No chão do quarto, com nossos bichos, é coisa pura De tanta má virou loucura, de tantas brigas amaduras Eu creio naquele, não mevo não, me lembra do que eu disse então Amaremos o melhor que ter razão Lutar comigo, desiste não, me lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Chora essa verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora, eu te peço para Me beija com raiva, me beija com raiva Me beija com raiva Como perdemos um maior amor no mundo Será se esse é nosso último segundo Então me beija com raiva, me beija com raiva Ai, 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 ai É me deixar aqui perdido, seja com todos os seus amigos e mãos. No chão do quarto, com nossos vícios, é coisa pura, de tanta má virou cura, de tantas brigas amaduras e penaltas. Errei, larguei, não pego não, me lembra do que eu disse então. Amar é muito melhor que ter razão. Lutar com quem desiste não, me lembra do que eu disse então. Amar é muito melhor que ter razão. Chora tua verdade toda na minha cara, e antes de ir embora eu te impeço para. Me beija com raiva, me beija com raiva. Me beija com raiva, me beija com raiva. Como perdemos o maior amor do mundo, sei lá se esse é nosso último segundo. Me beija com raiva, me beija com raiva. Me beija com raiva. Me beija com raiva. DJ Edson, detonando só as melhores DJ Edson, as novidades começam aqui DJ Edson, detonando só as melhores DJ Edson, as novidades começam aqui De sonhadores a inimigos, você tá indo, vai me deixar aqui perdido Cê já contou pros seus amigos, não É o chão do quarto, com nossos vícios, é coisa pura De tanta mal virou loucura, de tantas brigas amaduras E não, eu te engano, errei naquele, não nego não Me lembra do que eu disse então Amaremos o melhor que tem razão Lutar com o mundo, desiste não Me lembra do que eu disse então Amaremos o melhor que tem razão Joga a sua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te impeço para Me beija com raiva, me beija com raiva Me beija com raiva Como perdemos o maior amor do mundo Será se esse é nosso de músico Então me beija com raiva, me beija com raiva Ai, 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 ai Me beija com raiva, me beija com raiva Me beija com raiva Te sonhadores a inimigos, você tá indo, vai me deixar aqui perdido Cê já contou com seus amigos e irmãos No chão do quarto, com nossos vícios É coisa pura, de tanta má virou loucura De tantas brigas a má cura Errei, larguei, não lego não E lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Lutar do mundo, desiste não E lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão O chão é a tua verdade toda na minha cara E antes de ir embora eu te peço para Me beija com raiva, me beija com raiva Como perdemos o maior amor do mundo Sei lá se esse é nosso último segundo Me beija com raiva, me beija com raiva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me beija com raiva, me beija com raiva Me beija com raiva, me beija com... DJ Edson E o meu nome são as melhores E DJ Edson As novidades começam aqui Tá na cara que você não me esqueceu Que senti saudades desse ser o meu E no seu quarto ainda tem o meu retrato E os bilhetinhos guardados Minhas declarações de amor Olhe na janela do seu quarto Note que o trânsito parou Sou eu aqui no meio da avenida Com uma faixa estendida Pra chamar sua atenção Ela diz que eu te amo Diz que eu te adoro Que sozinho não consigo ficar Peço perdão Meu coração Já não aguenta de tanto chorar Diz que eu te amo